Informação em do município de Armeraninian, Conaba Rede Reabilitação Base e a Comunidade Timor-Leste. Serviço ao Muto com a ONZ, Ramete, Democracia e Igualdade, Facilita a Formação da Jornalista, Conaba Direito e Marro Deficiência. Belo, Joana Monteiro, a favor. Diretora Rede Reabilitação Base e a Comunidade, Norberta Soares Hatetem. Formação no realiza atuação conhecimento jornalista sira, Conaba Direito e Marro Deficiência, atua se suba informação. Objetivo se treinamento o hino-loro, maka tobele fahai informação com jornalista media sira e data município de Armeraninian, Atua, htn, ou essa media sira e nina serviço, devemos incluir asunto sira ou deficiencia. Ejemplo, nessa informação sira, cobertura sira, precisa htn, precisa incluirmos emoção ou deficiencia, e já. Gestor Radio Comunidade Café Ermera Bento Martinsa presiho formação ini, Tamba bele, sai referência be jornalista sira, atua hala cobertura nebe balanço, No cobre direto e Marro Deficiência. Marro Deficiência Amém.